O nosso convidado. Bom dia! Tudo bem, Luciana? Como vai? Tudo bem, Doutor Rodrigo. Tudo bem, um grande prazer. Um grande prazer estar com vocês. Seja muito bem-vindo à ESA Live, a UAB Goiás. Para nós é uma honra, satisfação muito grande recebê-lo aqui nesse projeto, que já completa quase três semanas de que estamos com as lives sendo transmitidas aqui pelo nosso Instagram institucional. Já tratamos o direito administrativo em uma outra oportunidade com a doutora Vanice Duval, que nos trouxe sobre o direito administrativo que está aí no grupo de risco. E hoje em especial nós trataremos sobre o complice e as contratações emergenciais com o poder público. E não poderia ter ninguém melhor para tratar sobre esse assunto do que você. Então, esse momento inicial, enquanto o pessoal... Ah, doutora Tatiana Camaral entrou, seja muito bem-vinda. Enquanto o pessoal entra aí, vamos fazer nossas saudações. A Tati, a gente tem uma história de amor, porque eu sigo ela e ela me segue. Onde eu vou ela vai, todas as lives que eu faço ela entra e eu procuro. Ela faz muito mais live que ela, porque ela é muito mais famosa, né? Mas eu sempre tento seguir ela também, acompanhando as lives dela. Eu vi o Vitor Amorim aqui também, um brilhante professor de licitações e contratos. Tem um dos melhores livros de pregão que eu conheço e é um pregoeiro e um professor de mão cheia. Então, fico muito feliz. E goiano, né? Goiano, é. Goiano. Até onde eu sei, ele é goiano, inclusive. Depois ele pode me dizer, mas... Nascido aí. Que bom. Brasília também. Deixa aqui. É, não, ele trabalha ali, mas acho que ele nasceu aí. Pelo menos a raiz dele aí, né? É, até no lançamento. Então, eu fico muito feliz com o convite, porque, sem dúvida, o tema do compliance, ainda que a gente vá trabalhar um pouco compliance público, compliance na administração, vocês têm uma legislação aí em Goiás que exige das empresas também que instituam, né, programas de compliance, aquelas empresas que contratam com o poder público também, vão comentar um pouco sobre isso. Então, na verdade, é falar um pouco do compliance público e do compliance privado, né? Sim. E, do ponto de vista pragmático, o que aquilo, o que o compliance pode aportar nesse momento de crise, né? E o que as pessoas têm que saber em relação a essas legislações do teu estado, né? Do estado de Goiás. Eu gosto muito daí. Sou muito amigo do Ziller, né? Tive, em algumas oportunidades com ele, discutindo, inclusive, contribuí para o programa de compliance público indiretamente, né? Dando algumas sugestões e etc. Então, fico muito feliz de poder participar aqui da live com vocês, porque não só admiro a competência e a qualidade daqueles que estão à frente do compliance, tanto público quanto privado do estado, mas também tenho grandes amigos aí, né? Sim, é. O doutor Jusimar Ribeiro pediu para deixar registrada a saudação. Ah, eu gosto muito dele. Alguns colegas conselheiros, a doutora Carolina Pereira também já está aqui conosco, o Marco César, que foi meu professor de administrativo, não podemos deixar de lembrar. Então, a gente fica muito feliz que o pessoal entra aqui e já compartilha para as devidas apresentações iniciais. Assim como você gosta de Goiânia, eu também gosto muito de Curitiba. Já estive aí em três oportunidades. A última foi em agosto do ano passado. Eu fui participar de um congresso de empresas sustentáveis e direito ambiental na Unicuritiba. Conheci a professora Viviane Celos. Nossa, uma pessoa encantadora. E eu tenho um grande amigo também aí, do doutoramento em Ciências Jurídicas que eu faço, que é o doutor Robson Padilha, que é tributaria. Ah, que bacana. Então, eu lembro que no dia que eu estive aí, no final de agosto, ano passado, eu estava tendo um congresso de administrativo lá na sede da OAB. Isso, paranaense. E aí, eu e vocês estão fazendo essa semana também, né? Estamos fazendo seminário. Estamos fazendo seminário. Nós, da diretoria do Instituto Paranaense, decidimos fazer essa semana porque a gente achou importante fazer algo em formato de seminário mesmo, de congresso. E tem sido um sucesso. Então, fico muito feliz. Você sabe que a única diferença entre... Eu gosto muito, eu gosto muito de morar aqui em Curitiba. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de Goiânia, mas gosto de morar aqui. A única diferença é o frio. Eu estou de camisa polo, mas tem 12 graus aqui hoje. Então, é 12 graus com sol. Então, aqui é bastante frio. Mas é gostoso, é gostoso. É, não, é muito bom mesmo. Eu também, eu moraria aí tranquilamente. Eu amei a santa felicidade. Sem dúvida. Massa. É muito bom. Isso aí, isso aí. Enfim, vamos já fazer as seguidas apresentações. Muitos colegas já entraram, outros ainda estão entrando para que a gente já possa começar aqui efetivamente, né? O nosso tema que a gente vai discutir. O doutor Diogo acabou de entrar, sejam muito bem-vindos, um amigo meu do Conselho que lida aí diariamente. A gente troca figurinha diariamente aí. Ontem mesmo a gente conversamos aí na medida provisória 951 que saiu no final da tarde. Bem-vindo, amigo. E o doutor Rodrigo Pironte, advogado, né? Atua aí na área de licitações, LGPD. É um tema que ainda não abordamos aqui na ESA Live, mas que a gente pretende trazer também. Atua no Complice, licitações contra as administrativas. pós-doutor em Direito, né? Mestre e doutor em Direito Econômico. E um dia a gente chega lá também, com fé em Deus. Estamos caminhando para tudo. Eu sou fã dos trabalhos, eu salvo todos os PDFs, compro os livros, porque eu aprendo muito com você. Obrigada. E hoje a gente trata, né? Sobre o Complice das Contratações Emergenciais com o Poder PUC, trazendo, você já mencionou aqui a legislação do Estado de Goiás, para a gente puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, né? Por assim dizer. Ah, amiga minha, o Jojo entrou na lista aqui do Tribunal de Justiça do Estado. Seja muito bem-vinda. O doutor Marcelo Zenkner, o doutor Marcelo Zenkner é da Diretoria de Governança da Petrobras, diretor de Governança, um brilhante sócio, na verdade. A gente acabou de lançar um livro sobre compliance no setor público. Excelente. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda. Amiga minha aqui do Conselho Seccional, da UAB em Goiás. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. E aqui em Goiás, nós temos implementado, né? O Programa de Complice Público do Poder Executivo. Foi implementado aqui pelo governo em fevereiro do ano passado. É coordenado aqui pela Controladoria Geral do Estado. E esse... Ah, minha chefe entrou. Doutora Laudelina Inácio, coordenadora aqui da Unip, da Faculdade de Direito da Unip de Goiânia, que eu componho o quadro docente já há quatro anos, com muita honra, com muito orgulho. Seja bem-vinda, chefinha. E esse programa, ele é pautado em quatro eixos, né? No eixo da ética, da transparência, da responsabilização e no eixo do risco, da gestão de riscos. E pra gente já dar início aqui, eu já, agora eu desativo os comentários para que a gente possa desenvolver os assuntos que nós havíamos previamente combinado, né? Eu desativo agora os comentários e volto a ativar no final da live para a gente poder responder as eventuais dúvidas que os colegas tiverem. Então, voltando aqui, né? Esse programa é pautado nesses quatro eixos e o quarto eixo é justamente relacionado aí com essa gestão de riscos. Então, nesse primeiro momento, a gente poderia trazer nessa diferenciação entre o que é a gestão de risco e o que é a gestão de crise, porque estamos vivenciando um período aí de exceção, isolamento social em decorrência da pandemia provocada aí pelo coronavírus, pelo Covid-19, alterações legislativas a todos os instantes, né? E nesse primeiro momento, vamos traçar essa diferenciação, né? Entre o que vem a ser a gestão de risco e a gestão de crise para que a gente possa dar início aqui aos debates efetivamente da nossa live. No mais, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Legal. Obrigado, Luciana. Bom, para comentar um pouco sobre o programa de compliance público do Estado de Goiás, a legislação, ela traz realmente esses quatro eixos, né? Lembrando sempre que, na minha análise, essa legislação, ela tenta, sob esses quatro eixos, abordar o compliance como cultura, né? E não como exigência normativa imposta. Eu gosto muito de entender o compliance como uma ciência comportamental, né? que busca alterar a cultura sobre a integridade. Isso é fundamental, né? Eu digo muito nas minhas lives, nos meus textos e etc., que compliance não é contrato, é relacionamento, né? Nós temos que ter muito mais diálogo, né? Portanto, o estabelecimento de bases dialógicas e menos autoritárias, né? E aí você pega esses quatro eixos do programa de compliance público do Estado de Goiás e você pode perceber que neles você tem basicamente a estrutura de um programa de integridade, né? Então, num primeiro ponto, vão tratar das normas de compliance, as regras de conformidade, ou seja, as políticas de integridade que devem estar contempladas neste tipo de programa, né? Em um segundo momento, o fomento à transparência, né? E aí, se pensar no compliance público como uma alternativa a tornar o interesse público e o poder público mais próximo do cidadão, mais próximo da realidade das políticas públicas que querem implementar, sem dúvida que o fomento à transparência é algo necessário, né? Transparência no sentido não apenas de publicidade dos atos, né? Mas de efetiva participação transparente e de relacionamento transparente entre o poder público e o cidadão, né? E me parece, né, que da legislação de vocês, a gente consegue, do decreto, a gente consegue tirar também essa realidade, né? A questão da responsabilização como terceiro pilar, aqui eu gosto de enxergar a responsabilização porque a ideia de responsabilização traz, mais uma vez, a ideia do direito administrativo autoritário, traz, mais uma vez, aquela ideia de imposição de uma regra de conduta. E, para mim, o compliance, ele não pode ser impositivo nesses termos, né? Obviamente, esses dias eu estava participando de uma live com o meu querido amigo Marcelo Zenkler, que está participando aqui conosco, e eu mencionava que, infelizmente, na vida a gente cresce pelo amor ou pela dor, né? E no compliance a gente tem um pouco disso. Se não houver imposição, muitas vezes você pode não ter a implementação desses programas, mas é importante mencionar que esta imposição ela deve ser dosada, porque, junto com a imposição, alguns critérios educativos são importantes, né? Então, eu acho fundamental, por exemplo, que se pense na responsabilização como uma política de consequência, né? E não como responsabilização sanção, né? Como uma ideia de responsividade. Eu escrevo isso num livro que eu lancei em 2006, que é Sistema de Controle pela Editora Fórum, que é a ideia de responsividade no controle interno, um pouco da lógica de compliance já, né? Mas essa ideia de responsividade é tentar dotar aquele que tem a necessidade de implantar o programa de integridade, de condições de implantá-lo e as sanções num primeiro momento, ao invés de serem sanções pecuniárias ou restritivas de participação ou de direitos, serem sanções educativas, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo o programa de compliance público. Já tive a oportunidade de conversar com o Ziller em algumas oportunidades. Gosto muito da pessoa dele, da equipe e vejo o trabalho sério que está sendo realizado aí no Estado em relação a isso, né? E por fim, daí para entrar na tua pergunta efetivamente, a questão da gestão de riscos. Um programa, um bom programa de integridade não pode prescindir da análise de risco, né? O pilar da gestão de risco, na minha opinião, é um dos pilares mais importantes junto com as políticas de integridade. A dúvida que as políticas de integridade junto com a gestão de risco é que fazem com que o compliance esteja em marcha durante o processo de conformidade de uma empresa ou de um órgão público, né? Sem dúvida, o canal de denúncia, por exemplo, é um instrumento fundamental para a recepção daqueles relatos necessários para que o canal de denúncia, para que o compliance possa se estabelecer. Mas esses dois pilares, políticas de integridade e gestão de risco, na minha opinião, são os condutores de um bom programa de integridade, né? E a gestão de risco, ela pode ser feita com base em metodologias, deve ser feita com base em metodologias internacionais. No âmbito da jurisprudência brasileira, né? Nós temos o TCU enfrentando fortemente essa questão e nas jurisprudências do TCU, já desde 2014, 2013, né? Com as famosas fiscalizações de orientação centralizada, o TCU traz para nós que a gestão de risco no âmbito do poder público deve ser conduzida com base na ISO 31.000 em COSO ERM, né? Portanto, o COSO que pauta a gestão de risco. Até 2017, nós tínhamos o COSO 2004, que tinha bastante esse papel, né? De controle interno de gestão de risco. Em 2017, nós tivemos uma nova norma COSO. Portanto, hoje nós temos ISO 31.000 em 2018 e o COSO ERM em 2017 são as duas metodologias internacionais mais, eu diria, adequadas dentro da jurisprudência nacional para a gestão de risco, né? Agora, você me perguntou algo bastante interessante. Qual a diferença entre gestão de risco e gestão de crise, né? Porque a gente fala muito da crise, né? Nós estamos em meio à pandemia, muito embora eu tenha tentado nas minhas, nos meus bate-papos e etc., focar a pandemia com uma grande oportunidade de crescimento em todas as áreas, né? A gente precisa falar dela, né? E precisa falar um pouco sobre como estruturar essa crise dentro de um processo de gerenciamento de risco. Qual que é a diferença, portanto, entre gestão de crise e gestão de risco? Bom, a gestão de crise, ela é necessariamente uma gestão realizada sobre um evento já materializado, tá? Então, quando você pensa em gestão da crise, você já está em crise. Então, você tem um evento que, em algum momento, era um evento futuro e incerto. Veja, todos nós sabíamos que a gente poderia ter uma grande epidemia ou uma grande pandemia, né? Até o acometimento da Covid-19, isso pra gente ficava lá nos filmes de ficção, né? Eu até me recordo e é engraçado isso porque esses dias eu acessei o Netflix e já veio uma sugestão de filme que era um filme chamado Contágio, que mostra justamente isso, né? O encarceramento das pessoas, o isolamento social das pessoas das suas próprias residências em razão de uma grande possibilidade de contágio. E a gente tem isso hoje como uma realidade, não mais como ficção. Então você tinha isso potencialmente como algo potencialmente previsível, né? Agora, óbvio que a consequência disso e quando isso ocorreria não era previsível. A gente não poderia imaginar que esse vírus chegaria com a velocidade que chegou ao Brasil e assim por diante, né? Muito embora no mundo globalizado. Fato é que a gestão de crise é realizada sobre um evento material, né? E já concretizado. A gestão de risco diferentemente ela é realizada sob aspectos de probabilidade e impacto. Portanto, eventos futuros incertos. Quando a gente pensa em risco, Luciano, a gente pensa na incerteza, né? E o que a gente tem de certeza na nossa vida hoje? Vamos pensar na nossa gestão de risco pessoal, né? No dia a dia. Pouca coisa a gente tem de certo, né? Algumas pessoas quando eu comento sobre gestão de risco em alguns cursos, palestras, eles dizem, ah não, a morte é uma certeza. Nem a morte é uma certeza, porque na verdade o evento morte é uma certeza. Agora, quando vai ocorrer e como vai ocorrer a gente não sabe. É por isso que a gente se alimenta bem todos os dias, que a gente faz exercício regularmente, que a gente, né, tenta não beber, não fumar, ou seja, minimiza minimiza, não dirige o carro olhando no celular, essas coisas, porque você quer minimizar o risco, veja que tudo que eu falei aqui ninguém faz, né? Todos os se alimentam a venta, mas brincadeiras à parte, a gente minimiza o risco da concretização do evento morte, né? Mas o fato é que ele também é incerto, né? Ainda que a gente tenha certeza sobre a possível concretização um dia, a gente não sabe que dia vai ser esse. E em razão disso a gente estabelece os nossos mecanismos de prevenção, né? E inclusive de contingência, porque veja, quem não tem o seguro de vida? O seguro de vida é um mecanismo de contingência. Se eu morrer, eu não vou estar mais aqui, eu me preveni, fui na academia, não dirigi olhando o celular, etc, comi bem, mas faleci. Em falecendo, o que você vai prever? O seguro de vida para deixar a tua família bem, ou seja, você tem as tuas ações preventivas de contingência na tua vida, né? Eu até tenho um texto no Conjur escrito que diz sobre essa, para mim, isso é um pouco de racionalidade do compliance e um pouco de apego ao negócio mesmo. Uma empresa que não tem compliance, não é coerente com o seu negócio. Uma pessoa que não tem prevenção, que não tem contingência na vida, não é coerente com a sua vida, né? A pessoa que vive no limite do risco, no limite das condições humanas, não é muito coerente e com a ideia de continuar vivo, né? Mas tem um apetite de risco muito alto, né? A empresa precisa também ter compliance, ter integridade, para entender qual o limite do seu apetite de risco, até onde ela pode ir, né? Uma empresa que não tem compliance, que não tem gerenciamento de risco, não tem coerência, né? E a gente sabe que um programa de integridade não é barato, a gente sabe que a manutenção de um programa de integridade não é simples, mas você tem seguro de vida, você tem seguro de carro, você tem seguro de casa, ou seja, na tua vida pessoal, você tem aspectos preventivos de gestão de risco. E você não tem compliance na tua empresa? Você não tem compliance no poder público? Não tem compliance no poder público? Por isso que é muito interessante o decreto que vocês têm aí no estado de Goiás, né? O meu estado aqui em Paraná também tem um brilhante trabalho com o Raul Siqueira à frente do compliance estadual, mas me parece que o estado do Pará, agora eu tenho auxiliado muito a introdução do compliance público no estado, e é fundamental que esses estados e os estados que não têm pensem num programa de compliance público, porque sem o compliance público não se é coerente com a própria ideia de interesse público. Porque você tem que gerir bem, gerenciar bem políticas públicas para atender ao resultado pretendido e você não consegue medir quais são os teus riscos. Quais são as políticas que você quer condutoras da integridade, né? E a Lava Jato desvelou, talvez, um dos grandes problemas do Brasil, que é a corrupção no âmbito do poder público, né? E no relacionamento público-privado. Portanto, é importante que a gente pense no compliance como esse mecanismo. E aí, para concluir, veja, a gestão de risco, portanto, é essa gestão feita sobre o evento futuro incerto, probabilidade e impacto, nível de risco. em um nível de risco, se materializando, em critérios de impacto. E aí, a minha teoria, e eu escrevo sobre isso, veja que respeito muitíssimo quem pensa de forma contrária, mas, na minha opinião, a gestão de crise é feita sobre uma matriz de risco com impacto alto e muito alto. Eu vejo a gerenciamento de crise como um gerenciamento de impacto, e não um gerenciamento do nível de risco. Porque a probabilidade, vamos imaginar que eu tenho uma matriz de risco, uma probabilidade muito alta que gere um nível de risco muito alto. Mas a probabilidade não necessariamente vai conduzir ao evento de crise. O que conduz à crise é o impacto deste evento. Então, em eventos altos e muito altos, daí você teria o gerenciamento de crise, Luciano. Então, é mais ou menos isso. Claro que eu não vou ser muito técnico, porque as pessoas que estão aqui não necessariamente conhecem uma matriz de risco. Todo esse material que eu estou comentando, com você, eu tenho nos livros que escrevi, e também na página do escritório a gente tem alguns e-books com esse passo a passo. Então, fiquem à vontade para usar esse material. Mas eu não vou aqui agora trazer a teoria do gerenciamento de risco com matriz 5x5 e etc, porque senão a gente poderia não atender o pessoal que está aí. A gente deixa para tratado futuramente em algum curso, um almoço estruturado que tiver a possibilidade. A gente estrutura um curso para que você venha para a Goiás e ministrado para nós. Você sabe que eu até tinha tido um convite da comissão de compliance da Bruna Pisa, e a comissão de compliance, etc, para uma palestra. Eu estaria aí agora em abril ou maio, mas eu acho que até em razão dessa questão do COVID, eu não sei se isso vai se manter, eu acho que provavelmente não. Então, infelizmente, não vou estar com vocês. mas mais cedo ou mais tarde eu vou estar por aí, não tenha dúvida. Ah, com certeza. E só trazendo um exemplo de dentro de casa, por assim dizer, o nosso diretor-geral aqui da ESA Goiás, doutor Rafael Lauro Martins, ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance do Conselho Federal da UAB. E nós, desde o segundo semestre do ano passado, nós estamos implementando o compliance aqui na ESA Goiás. Estamos contando com o apoio, inclusive aí da consultoria, já tivemos diversas reuniões, da diretoria aqui da UAB Goiás, da diretoria da ESA com a ESA Goiás, para nós implementarmos o compliance no âmbito aqui da gestão nossa, da nossa escola da advocacia. E a doutora Bruna Pisa, que você mencionou, ela tem feito um trabalho brilhante conosco, trazendo justamente essas metodologias, metodologias, né, para que possamos implementá-las aqui na nossa escola. Então, eu acho que é um exemplo aí, até mesmo para ser seguido, nós estamos ainda em andamento, né, mas é um exemplo para ser seguido aí por outros seccionais também, né, e fica aí um exemplo prático, concreto aqui também, de Goiás, da aplicação do compliance. E voltando aqui ao nosso tema, objeto da nossa live, você trouxe essa diferenciação, né, entre a gestão de risco e a gestão de crise. E nós tivemos aqui, no Brasil, diversos atos normativos relacionados, em especial aí, com as contratações públicas. Então, a gente, dando sequência aqui nas nossas, na nossa estrutura, quais os impactos dessa pandemia na gestão de risco e na gestão de crise nos contratos administrativos em específico. porque nós tivemos aí a lei, né, 13979 de fevereiro deste ano, tivemos a medida provisória 926 e ontem a medida provisória 951. Então, nós temos lá, debruçado bastante nesse tema e gostaria que vocês pusessem para nós essa questão da gestão de crise e de risco dentro já dos contratos administrativos. Então, é bem interessante essa pergunta, porque ela nos permite tratar, eu vou tratar sempre do aspecto mais amplo, né, tratar da gestão de crise e dentro do programa de integridade, do programa de compliance, porque eu acho bem interessante como vocês têm legislações específicas no Estado sobre isso, né, eu acho interessante a gente trazer também essa realidade para a realidade do Estado e as legislações que já existem, né. Você mencionou muito bem que, sem dúvida, hoje em dia, existe, até esses dias estava em uma live com o professor Luciano Reis e ele usou um termo que eu gostei muito que foi de pandemia normativa. A gente tem uma pandemia normativa também, né, a gente tem, eu sempre falei muito da esquizofrenia relacional do Estado, porque eu acho que o Estado brasileiro é um Estado esquizofrênico, a gente tem um sem número de normas extremamente burocráticas e com uma grande dificuldade de implementação em relação a várias das suas propostas. E hoje em dia, eu gostei desse termo pandemia normativa, porque essa pandemia normativa ela faz com que a gente esteja em um regime emergencial e de calamidade, né, que esse regime emergencial e de calamidade justifica inúmeras, eu diria, flexibilizações legislativas, né, e essas flexibilizações legislativas não necessariamente acompanham o ritmo de envolvimento entre o público e o privado como deveria haver. então, ou talvez o ritmo de relacionamento e esse diálogo que eu proponho, né, num programa de integridade como deveria ser. Eu vejo, por exemplo, tanto a Lei 3979 quanto as várias medidas provisórias editadas e regulamentos também, decretos no âmbito dos poderes públicos e estaduais como medidas fundamentais para o gerenciamento da crise, né. Eu não tenho dúvida de que essas medidas elas são não só importantes para o gerenciamento de crise, mas também importantes para futuramente um próprio gerenciamento das consequências derivadas dessa crise, né. Então, vamos para o âmbito dos contratos administrativos, por exemplo, né. Eu, sinceramente, estou preocupado com o gerenciamento dos contratos administrativos em curso e com a contratação de situações necessárias para a Covid-19. Mas o que me preocupa não é só os contratos emergenciais para atender a crise decorrente da pandemia e nem a manutenção daqueles contratos em curso, mas, principalmente, como é que vão ficar estes contratos, né, que hoje estão sendo executados e que foram realizados no momento da crise, posteriormente, né. A gente vê, por exemplo, hoje uma condição de reestruturação orçamentária de vários governos, né. Os governos saíam ou ainda estão em uma grave crise fiscal, né. E essa crise fiscal agregada à pandemia fez com que os governos tivessem que readequar todo o seu orçamento e, muitas vezes, inclusive, reestruturar as suas políticas públicas para dar vazão agora à área de saúde, né, no tratamento da pandemia. Com isso, você tem um gerenciamento de riscos aplicado diretamente às contratações públicas, né. Por quê? Porque todos esses contratos, eles têm que ter, necessariamente, bases de segurança jurídica que permitam, primeiro, que eles sejam executados da melhor maneira possível e com diálogo, porque se houver imposição de sanções e etc., o que eu quero dizer com isso? A inexecução desses contratos não interessa a ninguém. Então, uma vez contratado, uma vez selecionada a proposta mais vantajosa para o Estado, seja ela decorrente de dispensa, né, vinculada a 3979, seja ela já fruto de um contrato administrativo existente, né, com uma alteração quantitativa, por exemplo, do seu objeto e assim por diante, qualquer um desses contratos que esteja sendo destinado ao atendimento da crise, ele não pode, na minha opinião, sofrer qualquer tipo de prejuízo em relação à sua execução, porque isso vai, obviamente, fazer com que falte o objeto pretendido, o serviço pretendido, a obra pretendida, lá para o cidadão que está esperando um leito de um hospital de campanha, que está esperando uma máscara para um EPI no hospital, que está esperando uma, por exemplo, cadeiras destinadas à espera em postos de saúde, etc e tal, marcas para a espera de leitos e disponibilidade em hospitais, então você tem necessariamente um cenário em que os contratos não podem ser, contrato de limpeza, terceirização, limpeza, segurança, você precisa garantir que a administração pública toque essa crise com segurança, com limpeza, com manutenção, então esses contratos, uma vez inexecutados, eles vão gerar um prejuízo sobre maneira na consequência da crise, então não me preocupa tanto a imprevisibilidade da crise, claro que me preocupa, mas eu acho que isso é de alguma forma resolvido pelas várias legislações e essa pandemia normativa que a gente tem, agora como é que vai ficar a regularidade fiscal desses estados depois disso, dos municípios, como é que vão ficar esses contratos depois, por isso eu acho importante que essas regras de integridade também venham junto com uma política de gerenciamento de risco nesses contratos. E aí, por exemplo, a lei de vocês, a lei 20.489, que institui essa necessidade de compliance para as empresas que querem contratar com o Estado é fundamental. Ela é de 2019, ela é uma lei recente, portanto, mas é uma legislação importante que a gente pode inclusive comentar daqui a pouco que eu tenho algumas críticas construtivas e alguns comentários que eu acho relevantes em relação a essa legislação. Não, bacana, serão muito bem-vindas. E uma pergunta um pouco provocação, por assim dizer, que a gente que atua aqui conhece da realidade, principalmente dos municípios, aqui em Goiás nós temos mais de 447 municípios, e a gente sabe das dificuldades que é efetivar, implementação, toda essa mudança de cultura, e eu faço uma pergunta um pouco provocação. A nossa administração pública brasileira como um todo está preparada para todo esse contexto que nos foi relatado e de quem seriam as responsabilidades a serem aplicadas de maneira superveniente. Então, fica aí essa pergunta um pouco, pergunta provocação também. Bem interessante essa pergunta, Luciana, bem importante, na verdade, porque ela nos permite dois tipos de abordagem. eu entendo que infelizmente ninguém estava preparado para essa nova realidade. Não há como se preparar para uma pandemia neste cenário, num cenário de absoluta possibilidade de contágio, de ainda impossibilidade de resposta adequada a esta doença, e de uma situação que gera as pessoas estão tratando do lockdown e tal, mas gera um isolamento social que prejudica vários setores, não só o setor econômico. Esses dias eu estava escutando, hoje em dia a gente é bombardeado com inúmeras, não só lives, o que é muito positivo, porque a gente aprende com isso, mas com inúmeros vídeos no WhatsApp, etc., e eu estava analisando os aspectos psicológicos da crise, um psicólogo estava comentando sobre a realidade, a grande dificuldade que se tem, e aí eu comecei a agregar a isso algumas notícias que eu havia lido de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, etc., as pessoas na verdade elas entram no limite emocional, no limite econômico, no limite, e tudo isso junto faz com que essa crise seja drasticamente potencializada, né? Sim. Então eu acho que ninguém estava preparado para isso, mas eu acho que a gente pode tirar uma lição disso, né? Eu falo muito nas minhas lives, eu gosto muito do livro chamado A Boa Sorte, do Alex Selma e Fernando Debesa. Esse livro, ele conta a história de Dois Cavaleiros que ganham a missão de encontrar um trevo de quatro folhas no bosque encantado. É um livro de bolsa, é um livro que você lê em 30 minutos. E, bom, eu não vou antecipar o livro, não vou ser eu que vou dar o spoiler aqui na nossa live, mas para aqueles que têm interesse de ler, no final, um dos cavaleiros encontra e o livro mostra o porquê que aquele cavaleiro encontra. O fato é que o pano de fundo desse livro, ele é pautado no acaso, né? E o acaso, todos nós estamos, somos fruto do acaso, né? Tudo na nossa vida acontece por acaso. A grande diferença é se a gente está ou não preparado para o acaso, né? Então, foi por acaso que a gente se encontrou nas redes sociais, de alguma forma foi apresentado e você me convidou para participar dessa live, que para mim está sendo um motivo de muita felicidade. Mas veja, se você não estivesse à frente da ESA e por algum acaso você esteve à frente da ESA nessas lives em algum momento, por algum acaso nós nos conhecemos, por algum acaso eu tratava de compliance. Ou seja, se nós não estivéssemos preparados para esse acaso, talvez esse encontro nunca aconteceria e as pessoas que vão discutir com a gente nunca teriam oportunidade de bater um papo dessa forma tão aberta. Então, essa é uma questão importante. O Brasil estava preparado para esse acaso? Na minha opinião, não. E poderia estar? Poderia. Poderia. Eu venho falando desde 2006. Meu primeiro livro sobre controle interno, 2005, 2006, eu tratava já de gestão de risco na administração pública, dizendo o seguinte, não é possível que o poder público não se antecipe, e os privados também, não só o poder público, não se antecipe a regras comezinhas de gerenciamento de contratos, gerenciamento institucional, gerenciamento reputacional. A gente vê o quanto o poder público sofre com questões reputacionais. Você tem que ter uma matriz de risco para isso. Você precisa estabelecer um planejamento de gerenciamento de risco. E isso a gente não tinha. Então, eu acho que o que fica dessa crise, porque eu vejo também que o nosso tempo está correndo e eu quero deixar a possibilidade das pessoas participarem comigo, mas o que fica desse momento é que nós precisamos sim pensar em estabelecer políticas sólidas de gerenciamento de risco, tanto no âmbito das empresas quanto no âmbito do poder público. E essas políticas estão dentro dos programas de integridade. O pilar do gerenciamento de risco, seja ele gerenciamento de risco, o que a gente chama de risk assessment de compliance, que é o gerenciamento de risco para a integridade, seja um risk assessment operacional, reputacional, ambiental, ou seja, dentro da realidade da tua empresa, em proteção de dados, você falou de LGPD, eu me apaixonei pelo tema da LGPD, mas por uma questão prática mesmo, que no escritório a gente tem desenvolvido muito esse tema e aí quando você trabalha muito com o tema é natural que você se apaixone. Mas também é um tema fantástico para que seja pautado com base no gerenciamento de risco de segurança de informação, porque é a realidade do futuro e a gente vê, por exemplo, as empresas que não estiverem preparadas para isso depois da pandemia vão sofrer drasticamente, porque hoje em dia o comércio eletrônico já está, eu estava vendo aqui em Curitiba, por exemplo, eu recebi uma reportagem de um colega meu que é dono de restaurante e você teve um crescimento de 300% em relação ao número de restaurantes que entraram nesses aplicativos de entrega. Então você tem, impressionante, aproximadamente isso, impressionante que você teve esses aplicativos, portanto, quase quadriplicaram o número de restaurantes que neles aqui em Curitiba, por exemplo, começaram a se relacionar. Então você teve aí, vamos imaginar, você tinha 100 restaurantes, hoje você tem 400 na plataforma, então é muita gente, você tem um crescimento exponencial e a proteção dos dados tem que vir com isso. Então é um cenário muito mais amplo, eu poderia ficar aqui três horas se o nosso Instagram nos permitisse, mas infelizmente não nos permite. não, bacana, beleza, essas mudanças, alterações já tem corrido, já tem efetivado e voltando aqui nosso tema das contratações públicas, de que forma que esses contratos públicos da administração irão ser afetados, você já comentou brevemente na pergunta anterior, mas quais consequências jurídicas que você vislumbra dentro dessa perspectiva? Então, eu vejo isso no reflexo econômico financeiro, eu acho que o equilíbrio econômico financeiro tem dois grandes momentos, como eu tinha mencionado, tanto na execução desses contratos, eu acho que nós vamos ter um problema, um pedido de, de vários pedidos de repactuação desses contratos em relação ao regime de execução, porque muito provavelmente algumas empresas vão sofrer economicamente com essa crise, já estão sofrendo, seja do ponto de vista tributário, trabalhista, operacional e até mesmo de fornecimento, algumas empresas querem executar o contrato, mas os fornecedores não conseguem ter força produtiva ou até capacidade de entrega para esse tipo de fornecimento, então a execução desses contratos vai ser altamente remodelada, eu diria, repactuada e o equilíbrio econômico financeiro, não tenho dúvida disso, eu lembro, não sei se o Vitor Amorim continua conosco na live, mas se continuar, eu me lembro que há mais ou menos uns dois anos e meio atrás, três anos, o tempo passa muito rápido, a gente é muito jovem, mas o tempo passa muito rápido. Oh, você é muito jovem. Eu estava mais ou menos uns três anos com ele discutindo isso, fomos almoçar, eu estava dando um curso lá no Senado e a gente foi almoçar e a gente estava discutindo justamente esse cenário de necessidade de se pensar o gerenciamento de risco em face do equilíbrio econômico financeiro dos contratos, que é onde realmente você tem graves prejuízos. Então você vê muitas vezes no pregão, que a gente estava comentando do Vitor aqui, muitas vezes no pregão você tem a empresa entrando com o preço muito abaixo, o lance final dela ofertado é muito abaixo daquilo que ela esperava ter de receita em relação àquele contrato, de lucro mesmo em relação àquele contrato e ela busca reequilibrar isso no curso do contrato. Se você não tiver uma boa gestão contratual, uma boa gestão de risco sobre esse contrato e boa análise de risco sobre o equilíbrio econômico financeiro, de quem vai ser o risco numa revisão, de quem vai ser o risco numa repactuação, você certamente vai ter problema nesses contratos e não vai conseguir justificar do ponto de vista pragmático de quem é aquele risco e daí você tem o grande problema da judicialização no país. Se você não tem uma boa gestão de risco, não antecipa esses riscos de revisão, repactuação e equilíbrio econômico financeiro, isso vai ao poder judiciário, como regra, o poder judiciário para analisar melhor o caso suspende o contrato e a suspensão do contrato nunca é boa para ninguém, nem para o particular, nem para o poder público. Eu tenho sido muito crítico com algumas ações ministeriais, veja, eu não tenho dúvida de que a fraude, o dolo, a má-fé devem ser perseguidos e de que você não pode admitir malversações de recurso público. Agora, essas ações civis públicas muitas vezes e ações populares que imediatamente pedem bloqueio de obra, suspensão de obra, bloqueio de bem, suspensão de contrato, o judiciário tem que estar muito preparado para isso também, porque se tudo for suspenso, veja, uma suspensão de obra, se você deixa uma obra grande parada por três meses, a retomada da obra é quase impossível e a quem interessa isso? Vai demolir depois? O dano ao meio ambiente é três vezes maior. Vai contratar um remanescente dessa obra? O dano econômico é três vezes maior. Então, a gente tem que ter muita consertação administrativa, eu falo isso desde 2004. A gente tem que ter muita consertação administrativa, diálogo e um poder público muito mais dialógico e responsivo, para dar vazão a essas coisas, porque senão as coisas não vão funcionar. Nosso país não sai dessa crise se não tiver diálogo. Com certeza. E já é o gancho para a nossa próxima pergunta. com o COVID-19, coronavírus, os órgãos e entidades deverão rever seus planejamentos nas contratações? Qual que é o seu posicionamento quanto a esse replanejamento, esse readequamento contra as partes? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou te dizer assim, tem que rever o plano de contratação muito mais, eu diria assim, rever não só o plano de contratação, como plano de contratação já existente. Então vamos imaginar, você já tem o teu portfólio de licitações e aí obviamente você vai ter que rever porque você teve uma remodelagem orçamentária, você teve uma reestruturação, uma readequação financeira que você vai ter que rever. Mas me parece que falando agora do compliance, culturalmente você vai ter que rever também as práticas sobre os contratos administrativos. Então vamos falar da lei de vocês. Agora eu vou entrar um pouco no que eu quero gerar esse debate para o nosso público aí porque eu quero falar bem do estado de, bem eu digo bastante, do estado de Goiás mas também falar bem do ponto de vista positivo. A lei 2489 de 2019 que institui essa necessidade de compliance para as empresas que querem contratar com o poder público ela é muito importante porque essa é uma forma de planejamento estratégico das contratações. Me parece que em 2020 depois de Lava Jato e depois de um cenário de crise institucional de vários governos crise fiscal a gente não pode mais admitir contratos administrativos sem o mínimo de integridade. É óbvio que o compliance ele é fundamental como regra de conduta como ciência comportamental. Então é importante que as empresas que não possuam programas de integridade ao firmar contratos com o poder público do estado de Goiás estabeleçam esses parâmetros a partir do momento em que esses contratos sejam vitoriosos. Eu tenho algumas críticas eu tenho um livro escrito com a doutora Mirella Mirosa e Lioto sobre compliance nas contratações públicas. É um livro que me deu muito prazer de escrever porque ele teve muito sucesso essa até foi uma situação que eu fiquei muito feliz a Mirella um dia me mandou uma mensagem dizendo você sabe que a gente é top de venda da Amazon eu nem imaginava ser um dia top de venda da Amazon e a gente ficou por duas, três semanas como o livro mais vendido nessa temática da Amazon. Então eu fiquei muito feliz porque esse livro na verdade ele traz a análise pragmática concreta de algumas legislações e daí a legislação do estado de Goiás é muito parecida no âmbito das contratações públicas. Algumas questões importantes que eu acho que a gente poderia comentar aqui da lei de vocês. Eu acho que essa lei é uma crítica construtiva ela pode ter uma regulamentação melhor porque ela é uma lei ainda lacunosa em alguns aspectos. Por exemplo, se eu ganho um contrato com o estado de Goiás e eu vou implementar um programa de integridade quanto tempo eu tenho para implementar esse programa? Da leitura que a gente faz da lei a gente retira a imagem porque isso não é claro na lei de que eu teria 180 dias seis meses para implementar porque ela exige que contratos que sejam superiores a 180 dias então a gente pode esperar que em tese nesses 180 dias a gente teria aí condições de implementar um bom programa. A legislação não é muito clara em relação a isso mas ela é importante porque ela determina que contratos em relação a concorrências públicas portanto acima de 1 milhão e 500 mil reais aqui não há atualização realizada na lei de licitação mas acima de 1 milhão e 500 mil reais e acima de 650 mil reais para serviços e compras sejam submetidas à estruturação de programas de integridade. É claro que do ponto de vista dessas contratações do Covid boa parte das contratações vão se submeter a isso então essas empresas que estão ganhando contratos no estado de Goiás em relação ao Covid elas devem se submeter a essa legislação então se a empresa por exemplo ganhou lá para construir o hospital de campanha não tem compliance público desculpa não tem compliance privado não tem compliance empresarial vai ter que ter porque essa lei exige e as sanções aqui são sanções altas até 10% do valor do contrato então se você pegar que um contrato desse muitas vezes tem em relação a sua execução a mais valia em torno de 10% 15% você retirar isso e retira muitas vezes o lucro do particular no contrato então você tem todo esse cenário que é importante se pensar e que a lei do estado de Goiás já traz como uma obrigatoriedade você tem outros tipos de sanção também sanções não pecuniárias como até a impossibilidade de suspensão do direito de contratar com a administração pública isso obviamente em inúmeros descumprimentos da lei e agora uma outra coisa que eu acho interessante e que a gente tem como experiência prática na implantação desse programa de integridade é que o artigo eu até vou confirmar aqui para você mas o artigo quinto da legislação do estado de Goiás traz quais são as estruturas básicas do programa de integridade então vai dar padrões de conduta treinamento análise periódica de risco registro contábil controles internos procedimentos basicamente Luciana você tem uma cópia do decreto 8420 e aí isso também é um problema porque você tem muito de jurídico nisso eu diria que 95% do atendimento dessas exigências é jurídica mas você tem contábil e financeiro também então isso tem que ser muito consertado você tem que ter muita responsabilidade para implantar um programa desse porque não basta que esse programa seja simplesmente um programa de caixinha ele tem que ser efetivo mas eu estou vendo aqui que a gente está com 10 minutos de live para acabar então eu quero deixar o público perguntar porque eu estou para nós passa tão rápido eu já vou abrir aqui os comentários só complementando essa mesma dificuldade que nós encrentamos é aquela mesma da finalidade da promoção do desenvolvimento nacional e sustentável que é um tema que eu já trabalho já estudo é o tema que eu abordei na minha dissertação do mestrado então essa dificuldade eu acho que é bem próxima a essa do atingimento e é interessante eu vou abrir os comentários enquanto você comece mas eu vou precisar eu vou precisar comentar isso porque eu acho muito interessante desenvolvimento nacional sustentável que desenvolvimento nacional sustentável é esse eu acho muito engraçado que o Brasil é um país continental o Brasil tem que ter desenvolvimento regional sustentável antes de ter desenvolvimento nacional sustentável tem uma pesquisa do Instituto Negócios Públicos que o Vitor se estiver aqui pode nos ajudar porque ele eu me lembro que também participou daquela época dessas discussões mas tem uma pesquisa que mostra que acho que 80% ou quase 80% das licitações na modalidade de pregão eletrônico no Brasil que são vencidas no norte e no nordeste são fornecidas por empresas do sul e do sudeste então que desenvolvimento nacional sustentável é esse em que você tem o sul e o sudeste indo ao norte e ao nordeste pegando a riqueza econômica e trazendo para a produção regional então assim ou o desenvolvimento é regional hoje não vai ter desenvolvimento nacional o desenvolvimento nacional sustentável no Brasil ele passa por um desenvolvimento regional mas não é o tema da nossa live não, fica aí para uma próxima live porque é o tema que particularmente eu mais gosto é, e é sensacional eu acho que o desenvolvimento tem que ser regional e não nacional porque senão as coisas não funcionam não, bacana eu já tive aqui os comentários para a gente poder interagir nesses minucinais com os colegas o Victor está aí ainda acabou de confirmar a Cal Vieira obrigado a Bruna também MRB Roberto perguntou todas as nossas lives elas ficam salvas são salvas e são disponíveis no nosso canal no Youtube e também na nossa página no Facebook então terminando aqui que a gente encerrar a gente já salva e ficam disponíveis para assistirem quantas vezes quiserem lá no nosso Youtube que inclusive está vovando tem uma do Lenistré que já está com mais de 700 visualizações lá então pessoal além de que não conseguem acompanhar nós ao vivo estão indo lá na nossa página institucional no Youtube no Facebook também assistindo as transmissões tá? então fica salva sim a pergunta do Marcelo Terto bem interessante Marcelo Terto nosso conselheiro federal inclusive tem um livro maravilhoso aí de combate à corrupção é, eu gosto muito dele é uma pessoa fantástica ele perguntou aqui como compatibilizar as políticas de complice com a cultura eminentemente repressiva do controle de contas ótima pergunta não, mas é difícil mas eu adoro tratar desse tema porque graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de vinculação político partidária não tenho nenhum receio que eu sou advogado então eu posso falar aquilo que eu vejo na realidade e eu acho bem interessante essa questão os órgãos de controle eles ainda estão não estão preparados para esse novo cenário do Estado brasileiro a gente precisa a gente precisa na verdade inverter um pouco o estado de coisas os órgãos de controle eles ainda estão muito repressivos do ponto de vista da aplicação do direito da aplicação de sanção ainda estão sob uma análise da legalidade estrita então a legislação dizia que tinha que ser assim a lei 8666 não permite veja eu acho que os órgãos de controle Marcelo a grande saída para isso Marcelo primeiro eu acho que nós temos dois aspectos aqui a trabalhar a grande saída para isso é o princípio da realidade da Líndigo a lei de introdução aos órgãos de direito brasileiro trouxe isso e eu acho que a gente vai ter que necessariamente educar esses órgãos de controle que não estão preparados por exemplo eu conheço um grande amigo meu aí no estado de Goiás é o Fabrício Mota que é conselheiro do Tribunal de Contas do Município uma pessoa extremamente preparada e em condições hoje em dia inclusive aplica nos seus julgados essa realidade mas infelizmente algumas pessoas dos órgãos de controle ainda estão muito autoritárias em relação a essa não se sensibilizaram em relação a questão de estar no poder executivo e a frente de estatais etc e desse entendimento então o princípio da realidade é fundamental há um acordo do ministro Benjamin Zingler eu inclusive comento isso num artigo do Conjuro que eu escrevi no ano passado o acordo de 2018 em que o ministro Benjamin Zingler diz eu deixo de aplicar a sanção na pregoeira porque eu me coloco no lugar dela se eu estivesse no lugar da pregoeira eu teria feito a mesma coisa e por ter feito por entender a realidade daquela pessoa daquela funcionária daquela servidora eu não aplico nela a penalidade isso é fundamental então o princípio da realidade é o primeiro grande ponto mas no compliance eu acho Marcelo para responder a tua pergunta as políticas de compliance elas podem alterar essa cultura com o que? com os QPIs eu tenho implantado em todos os programas de integridade que eu atuo eu implanto em chamados QPIs que são indicadores chaves de resultado indicadores chaves de performance indicadores chaves de eficiência porque a gente precisa o poder público na verdade os tribunais de contas os órgãos de controle ministério público e etc eles não estão preparados para essa realidade do compliance então você precisa não só fazer mas você precisa mais ou menos como naquela ideia antiga da mulher de César você precisa ser honesto mas você tem que demonstrar a tua honestidade então nesses QPIs você coloca quais são os parâmetros que pelo teu apetite de risco pelo teu gerenciamento de compliance você estava submetido a atender e você mostra que você atendeu aqueles parâmetros dentro daquilo que você estabeleceu como meta para o teu compliance e se houver interesse de crítica de sanção de verificação de omissão o órgão de controle vai ter que dizer onde é que você se omitiu e daí você vai me perguntar o seguinte Marcelo conhecendo a tua qualidade técnica Rodrigo mas isso é adequado eu posso dizer aquilo que eu estou apto a fazer e o tribunal de contas não pode questionar o mérito por exemplo dessa minha atuação o meu apetite de risco não porque a própria ISO 31000 que os tribunais de contas hoje validam como norma internacional aplicável a gestão de risco e ao compliance ISO 19600 de compliance ISO 31000 de gestão de risco autorizam que o apetite de compliance e o apetite das culturas de integridade seja dada pela própria entidade então a gente precisa entender melhor o compliance para poder educar um pouco mais os órgãos de controle em relação a isso mas eu não tenho dúvida Marcelo de que a gente vai conseguir isso se a gente se unir nesse nesse escopo é por isso que eu tenho escrito muito o livro com o Marcelo Zentner traz muito disso de compliance no setor público que até agora não tinha nada foi o primeiro livro que foi lançado nesse cenário e a gente realmente se preocupou com isso trazer essas nos artigos com os coautores e etc trazer essa essa grande questão dos órgãos de controle de como os órgãos de controle devem estar preparados para isso bacana obrigada aí por responder nosso direto amigo aqui de Goiás doutor Marcelo até que eu também tenho um respeito e um abraço para ele muito respeito por ele uma pessoa fantástica e cumprimentar aqui alguns amigos de Goiás doutor Vinícius Lázaro que é da comissão da advocacia jovem a caixa que sempre nos apoia aí nas divulgações doutora Maura que é nossa colega de conselho bastante atuante agradecer também a presença da Natasha procuradora do município aqui de Goiânia e conselheira seccional doutor Vitor por ter permanecido aqui na nossa live contribuída e você mencionou o Fabrício Mota eu sou panzaça dele e inclusive ele compôs minha banca da dissertação do mestrado como convidado externo e contribuiu bastante com o trabalho agradecer a presença também da minha mãe a mãe sempre presente avoiando obrigada e nós sempre terminamos as nossas lives com alguma frase de efeito que resume tudo que nós falamos eu gostaria que você deixasse registrada uma frase que a gente passa para o pessoal para a Bebel também conselheira seccional bem-vinda muito obrigada gostaria que você deixasse uma frase para poder finalizar aqui a nossa live e depois nós fazemos um card e publicamos lá no nosso site institucional no Instagram da ESA eu encaminho também para você e eu gostaria que você mencionasse uma frase que resume tudo que nós discutimos aqui nessa manhã quanto tempo a gente tem ainda, Luciana? você sabe me dizer? dois minutos dois minutos então não vou poder responder a pergunta do Fábio o Fábio depois você me manda depois você me manda um convite no meu Instagram pessoal e eu respondo você eu gosto muito de uma frase de um sociólogo italiano que se chama Domenico Di Masi que diz que nós estamos em tempos em que o óbvio precisa ser repensado e essa frase eu acho que representa muito o momento que a gente está vivendo nós estamos em tempos em que o óbvio precisa ser repensado e esse óbvio não tem relação só direta com a pandemia mas como lidar com esta crise no pós-crise eu tenho um material que está na página do escritório que trabalha com compliance como processo de retomada então é preciso repensar o óbvio para a retomada do gerenciamento das coisas independentemente da crise então é fundamental que o compliance seja norteador deste processo de retomada por intermédio por objeto desse repensar do óbvio então assim para a gente condensar o que foi falado é preciso repensar o óbvio independentemente da crise o compliance depois eu te mando a ideia da frase mas o compliance precisa ser esse timoneiro no processo de retomada a gente só consegue a retomada de uma crise dessa com integridade e com diálogo bacana e você me manda a frase que o pessoal dá no nosso marketing aqui já temos só 50 segundos só quero agradecer a presença do meu eterno professor e hoje colega de conselho seccional do professor Marcos César agradecendo aqui também a sua presença doutor Vandir Alam também conselheiro seccional nosso vice-presidente do TES doutora Divina muito obrigada Bárbara Povinel também nossa conselheira seccional então agradeço a presença de todos e todas vocês Pirote mais uma vez muito obrigado para nós da UAB Goiás da ESA Goiás é uma honra muito grande tê-lo conosco temos 20 segundos tchau muito obrigado foi um grande prazer eu deixo a todos essa mensagem de que fiquem em casa tudo isso vai passar e daqui a pouco a gente volta a se encontrar e se abraçar tá bom um grande abraço obrigado beijão gente obrigado fiquem com Deus e aí Vamos lá.